Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora Blakestore.com Você vai ter que executar. Eu tô achando interessante o setup da fúria, né? Tá parecendo um pouco com o que a Mousesports fez. Abdica um pouco do meio e faz uma pressão na ponta, mas eu acho que tinha que jogar com um pouquinho mais de informação naquela ponta. Exato. Ao que tudo indica, teremos um speed pra B por parte da MBR. Fallen garantindo mais um HS com a Sui Scout. Trinta segundos faltando. A C4 está nas mãos dele, do capitão da MBR. A fúria tem dois jogadores no bomb site da B. Dois jogadores continuam na A. O Guerri vai pegar o primeiro. KNG tem uma smoke e uma flash pra trabalhar, enquanto o Guerri tem uma smoke e uma HE. O Guerri perdeu sua vida para o KNG. 2x3. Equipe da MBR com a vantagem. O Maren com apenas 4 de vida. Vai ser levado. Ou não. Vai levar o Art. Cacerato. 1x3. Ele pega um. Pega dois. Já sabe aonde o Feira está. Ele vai pro pique. A vantagem é do Cacerato. 1x3. A equipe da Fúria vira o Ralf na vantagem. Pupa está caída. O Maren vai levar um. Levado pelo Cacerato. Tudo nas mãos agora do Taco. 1x1. Taco. Versus Cacerato. Entre. Versus Lurker. O Taco encontrado e finalizado pelo Cacerato. Varado. Spray de Galil. Ele garante o DSG. Flyzinho. Equipe da Fúria retoma a liderança. 2x1. 3x1. 1x3. 3x3. 1x4. 3x3. 2x1. 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 2x2. 3x3. 1x3. 2x1. 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 2x4. contra o Fallen. Jogando não, perdão. Trabalhando juntos, né, Juquinha? Já explotou o Fallen na banana. É, o Guerri já sabe que o Fallen tá por aqui, só que o Guerri não tem o que fazer, né? Ele tá enrolando pro Vini conseguir. O Fallen segura o spray. Cadê o Vini? Vai pegar o Fallen pulando. E o Vini tem defuso e kit. A equipe da Fúria empata o jogo. Ele fechou, mas ele não vai conseguir se defender. Faltam 40 segundos. A gente vai assistir. Ele não vai conseguir. A gente vai assistir mais uma entrada lenta pro Bomb Sight da A, Raulês. Hum, que nem eu falei. Se não fechasse, ia sofrer Cacerato. Cacerato é o nome da fera. É um jogador excepcional. Ferri Fallen trazem de volta. 3x2 e agora tudo nas mãos do capitão. Ele cai pras mãos do Yuri. Décimo primeiro ponto da Fúria. E a WP recuperada pelo Yuri. Cacerato é o nome da... Faltam 30 segundos. A Mi BR com a C4 pra A. Acho difícil rotacionar pra B. O Vini vai abrir. Vai ser pego pelo Fer. Como a nossa querida Flyzinha comentou o jogo de quem erra menos. Ainda temos o jogador dentro do Bomb. E o Yuri continua no tapete. Guerri vai pegar o jogador de lado. Não finalizou ninguém. A bomba será plantada. Mi BR no 3x1. Hora do Arte guardar. Teremos o décimo sexto ponto. Primeiro da Mi BR. De novo o KS morrendo de lado, cara. Mas quer que não finalizem, né? É. Bote no infinito. Você lembra que a gente falou do infinito? Do Fer e do Fallen pra levar o Guerri. O coach da Fúria já caiu. Completando o campeonato pra equipe brasileira. O Arte vai levar o Fer. Traz de volta. H&M na construção. O Fallen vai marcar a base CT de maneira perfeita. Ótima leitura de jogo. Esperando que algum jogador da Fúria fosse comer a Molotov. Que é sempre uma dúvida, né? Pra quem joga contra a Fúria. O Arte recuperou a C4. Esperando a Molotov na piscina. Por que não tem galinha na Vertigo? Cara, a Mi BR tá lá 2.2. Agora, tá vendo? Só foi um round. Fez um round. Isso foi pra 1.5. Oh boy. Devia até apostar, né, Juquita? 1x0 o Mi BR. Compraram duas galhios. Uma SG, uma K e uma... Merro amigo Tami. Pra cima do Argentino. O Chris Jay já garante a primeira kill. A equipe da Mi BR vai bater. O Fallen não quer deixar que ele recupere essa arma. Vai perder a sua vida a equipe da Mi BR. Carregan cravado na ligação. O Fear sobreviveu apenas com 18. O Taco tá com 30. Tá complicada a situação pros brasileiros. Chris Jay vai garantir mais uma kill. 2x5. Santininha desandou o segundo round, hein? Soltou uma rápida, né? Você tava falando, né? Eles estavam para tirar a informação. Juntar todo mundo. Você falou ontem, né? Junta todo mundo e entra. Mão dada. E eles estavam com uma suja. Eu tava pra eles terem feito um round muito rápido ali na A. É, o round se resumiu a entrar um por um na caverna na medida do Chris Jay. Fallen. Ele que tá sem colete. Oh, meu amigo. Vai, se acerta. Se acerta, ele levava. Vai pra cima. E eu. Na partida. O Chris Jay, ele tá jogando... É, os rounds foram a maioria deles pra A. Então o Chris Jay tava jogando muito avançado. Teve aquele round que ele pegou 3 entrando na A. Teve outro round que ele pediu a Bang. Conseguiu pegar um, lesionar o outro. E ainda fugir na smoke e pegar mais um entrando. Por isso que as kills dele estão melhores, ó. Ele tá jogando muito de frente. Opa. Mais um round lento pra MIBR. Mais uma vez dando errado. 3 kills pro Argentino. Pode pintar o Ace Clutch. Seria o primeiro highlight dele pela MIBR. Ele tem condição, hein? Ele tem condição. Até porque a gente tá do lado do CT agora. Verdade, verdade. Quem sofreu foi o lado do CT. Nossa senhora. Ah, MIBR, perda. MIBR forçou. É, forçou o guarda. Você apavor. Nossa senhora. Olha o que é que ele fez com o Karrigan. Concordo. Meu amigo do céu. De... Logo, né? CriJ vindo pela ligação. Faltam apenas 1 minuto e 10. Os europeus foram explotados agora pelo jogador que tá na base aqui. O KNG vai pegar o NETO sempre de graça. O segundo round da MIBR... Segundo não, o terceiro round da MIBR. Pode vir do lado do CT. De novo no forçado. Meierne, deleto CriJ. Um kill pra cada por enquanto. O próximo, traz de volta levando dois. Hopps, deixa a situação favorável no 2x2 agora. Vai ser levado o taco. Tá tudo nas mãos do Fallen. Discount. 1x2, a bomba sendo plantada atrás da caixa. E agora, complicada a situação pro Capitão Brasileiro. Sem defuso e kit. Juquinha. Ficou 4x2, né? 4x3, eu acho. Eu tenho impressão, 4x3. 5x3. 5x3. Cara, era um round bom de levar, hein? Acabou tomando muitas kills muito rápidas. 5x2. Toma, tomou as kills muito rápidas. Olha que ele reposiciona. Forte no pop-set da... Três jogadores por aqui. Dando dano. Na Mouses Fortes, porém... Nenhuma kill ainda. Um minuto de round faltando. O MBR jogando bem lento. Nossa! Conseguiu resetar a mentalidade com toda certeza. O Taco abre a contagem. Deleta uma das WPs. Leva o Carregan. Sem ganhar nada pra trabalhar aqui no CP. Começa a execução da MBR pra A. Só que... O Fallen tá colado aqui no Taco com a C4. Só que eu não sei se ele vem pra cá ou se ele vai rotacionar. Ainda tem um pouquinho de tempo pra trabalhar. Falta apenas 30 segundos de round. Mas a rotação é muito rápida e o bom do set da B. Vai pegar o jogador do Taco. É o segundo entre dele. Meu Deus! Ele é o rei da Vertigo pra MBR. Garante mais uma aqui pra NG. Tudo nas mãos do Hopps. 1x3. Ele vai pegar o jogador do bom do set da B. Só que o round já está finalizado. Bomba plantada. Teremos uma aqui a seu favor. Agora vem com a segunda. Quase que o feira justa. O Taco garante a trade. Sabe que o Carreta tá aqui. Cadê? Cadê o pick? Tem que ser de manada! De novo ele fez isso. Não pode deixar o Carregan fazer isso. Tudo nas mãos do capitão da MBR. 1x2 para o Fallen. Vem pro wide pick. Vem pro pick seco. E são 4 kills. 4 HS de Eagle. Pro melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo. 9x2. E agora fly a bala um pouco isso daí ou não? Vamos lá. Eyes glow like two fires. Movement so graceful. Wild cat in the jungle. It's dangerous claws. Movement she anticipates. Society set on her prey. Like stars in the darkest night. Crystal art is fascinating. If you wanna stay alive. If you don't wanna be her prey. Don't stand in her way. Tchau, tchau.